Eu um dia fui invadido pelo conhecimento da vontade de Deus e quando isso aconteceu comigo, por ter uma mente transformada, por ter sabedoria espiritual, quando isso aconteceu, eu passei a viver uma vida digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, eu conheci a sua vontade plenamente e isso produziu esse tipo de vida, uma vida digna de Deus, para o seu inteiro agrado. Pastor Marcos, descreve essa vida, essa vida digna de Deus, para o seu inteiro agrado, vou descrevê-la para vocês, essa vida é uma vida marcada por frutos, que são as boas obras, essa vida é marcada pelo pleno conhecimento de Deus, que me livra das sujidades lá de fora, que me livra da imoralidade tosca, assustadora, imunda, que me livra de seitas, de mitos, de fábulas, de doutrinas falsas, esse pleno conhecimento de Deus, é a segunda marca dessa vida, que é a vida digna dele, e que nasce do pleno conhecimento da sua vontade. Você tem essa marca? O pleno conhecimento de Deus. Você tem? É fácil saber se você tem ou não. Os textos que lemos, descrevem, a vida de quem não tem. Quem não tem conhecimento de Deus, persegue os crentes. Quem não tem conhecimento de Deus, se encaixa naquela lista de Romanos 1, idolatrias, imoralidades, maldades, brigas, intrigas, invejas. Quem não tem conhecimento de Deus, segue fábulas, doutrinas falsas, invencionices, doutrinárias, que há por aí nas seitas. A pessoa não tem conhecimento de Deus, ela é marcada por isso. E além disso, um problema central, ela sem ter conhecimento de Deus, ela não tem a vida eterna. Por isso, é fundamental que nós olhemos para nós mesmos. Olhemos nossa vida. E percebamos e descobramos, numa análise séria, se a nossa vida se harmoniza com a vida de quem conhece a Deus. A vida de quem conhece a Deus é uma vida marcada por pureza moral. Por abandono de heresias e seitas e mentiras e falsidades teológicas e doutrinárias. É uma vida livre de imoralidades. É uma vida livre de intrigas, de brigas, de coisas sujas, conforme vemos lá em Romanos. É uma vida livre disso tudo. E por que a pessoa é assim? Porque ela conhece a Deus. Esse conhecimento é uma marca da vida digna dele. Esse conhecimento é uma marca da vida que é para o seu inteiro agrado. E a pessoa vive desse jeito por causa do milagre que esse conhecimento causa nela. Você tem uma vida assim ou não? Talvez você não tenha porque não tem a vida eterna. Não conhece a Deus, não conhece o seu filho, não tem a vida eterna. É fundamental que isso mude hoje. Que você diga ao Senhor, Senhor eu quero conhecê-lo. O Senhor se revelou na pessoa do seu filho um dia. E eu quero conhecê-lo. A minha vida não se harmoniza com a vida de quem te conhece. Porque de fato eu não te conheço. Por isso a minha vida é uma vida marcada por tantas coisas sujas. Por tantos desvios. Por tantos pecados horríveis. Por isso a minha vida é assim. Por isso eu desprezo as coisas da sua palavra. Por isso eu me harmonizo mais com o mundo lá fora do que com as coisas do Senhor. Porque eu não conheço o Senhor nem o Senhor Jesus Cristo. Quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Revele-se a mim. Me perdoe. Se manifeste na minha vida. Perdoando os meus pecados. Lavando o meu coração. Lavando a minha alma. Me purificando por meio da fé em Jesus. Eu quero conhecê-lo. Quero andar com o Senhor. Eu quero ter a vida do homem que conhece a Deus. Eu quero ter essa vida. Ajuda-me. O Senhor ouvirá. Transformará a sua vida pela fé em Jesus. E fará com que você viva para Ele. Uma vida digna do Senhor. Para o seu interagrado. E fará com que você viva para Ele. Ajuda-me. 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 Ajuda-me.